Pra todas bandidas presentes Tem boquinha de veludo e bumbum de coração Ela me deixa galudo na hora da decisão Ela tem chegada forte e ela fode diferente Ela me mama sem pressa, não me machuca contente É assim que tem que ser, papapara, papara Assim que tem que fazer, papapara, papara É assim que tem que ser, papapara, papara Assim que tem que fazer, papapara, papara Ela é original, pra mim não tem pra ninguém Na sentada, na pegada, na mamada é nota 100 Gosta da hidromassagem, da piscina aquecida E na cadeira perante que ela fica enlouquecida É assim que tem que ser, papapara, papara Assim que tem que fazer, papapara, papara É assim que tem que ser, papapara, papara Assim que tem que fazer, papapara, papara É o sinistro da baixada e o MC Jornal Essa é a pegada forte, quero ver bunda no chão Tu, tu, tu tu, tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Obrigado.